Água, vai Toma água, toma Toma a aguinha, toma Seca, seca, seca Seca que molhou tudo Seca, gente Toma a aguinha, toma 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 a aguinha, toma Tá gostando de tomar água na bagunça? Toma mais, toma mais Ai Toma a aguinha, toma Toma a aguinha, toma Toma Filma, irmão Filma Filma Salve Toma a aguinha, Obrigado.